Olá, no Blitz Cultural de hoje você vai ver Exposição Interativa homenageia Mário Quintana no Shopping Praia de Belas Acampamento Farroupilha é opção de lazer e gastronomia na capital Originais das obras de Caio Fernando Abreu estão expostos em Centro Cultural de Porto Alegre Programação oferece 13 filmes espanhóis com preços populares 20 olhares sobre a obra de Mário Quintana Esta é a proposta de uma exposição interativa em homenagem ao poeta A entrada é franca Desde o dia 27 de agosto acontece no Shopping Praia de Belas em Porto Alegre A exposição 20 Ver Quintana O projeto homenageia os 20 anos da morte do gaúcho Mário Quintana Trazendo à tona a saudade do anjo poeta Com poesias ilustradas em forma de fotografia Forma um labirinto de painéis com fones de ouvidos disponíveis ao lado de cada obra O que encanta e envolve ainda mais o público Além das fotografias e áudios Estão disponíveis no local inúmeras obras do autor Que podem ser lidas ali mesmo O projeto desenvolvido pela agência Maria Cultura Tem como objetivo reviver de diversas formas as importantes obras deixadas pelo poeta alegretense Em todo o shopping estão espalhadas amostras e convites para a grande exposição Que acontece em terceiro andar na Ala Sul O evento acontece até o dia 26 de setembro Abertas as comemorações da Semana Farroupilha Mais de 700 mil pessoas devem passar pelo acampamento montado no centro da cidade O acampamento Farroupilha de 2014 começou oficialmente no dia 7 de setembro Concursos, apresentações musicais e invernadas artísticas podem ser conferidas pelos visitantes A estimativa é de que mais de 700 mil pessoas passem pelo local No total, 367 piquetes e são espalhados pelo Parque Harmonia Para saber mais da programação, acesse o site da Semana Farroupilha Para o Blitz Cultural, Yasmin Luz Exposição que mostra textos originais e conta sobre a vida e obra de Caio Fernando Abreu Pode ser visitada até este sábado No Centro Cultural Érico Veríssimo Ocorre a última semana da exposição Caio Fernando Abreu, Doces Memórias Com a curadoria de Márcia de Abreu Jacinto, irmã de Caio A mostra conta com objetos pessoais do escritor, jornalista e dramaturgo gaúcho Como, por exemplo, sua máquina de escrever, seu laptop e documento cedido pela família e pela PUC A exposição ocorre até o dia 13 de setembro, no segundo andar Anne Castro, para o Blitz Cultural Cinema Policial e Atual Espanhol ganha espaço em programação especial no Cine Santander Cultural As mostras dos filmes Novo Cinema Policial Espanhol e Cinema Atual Espanhol São exibidas no Cine Santander, em bateria com o Instituto Cervantes Entre os 13 filmes, dois vencedores do Goya, que é o Oscar do País Ibérico Os filmes ficam em cartaz até o dia 14 deste mês Os ingressos custam entre R$ 4,00 e R$ 8,00 Mais informações no site www.santander.com.br Para o Blitz Cultural, Letícia Ferraz Acontece até 22 de setembro o 21º Porto Alegre em cena O festival conta com peças teatrais, locais, nacionais e internacionais Paralelamente, ocorrem oficinas, palestras e homenagens A grande atração do evento é a peça Sonho de uma Noite de Verão Do ator e diretor americano Tim Robbins As apresentações do espetáculo acontecem do dia 19 a 21 Para mais informações, acesse www.portoalegreensena.com Termina aqui o Blitz Cultural Para mais informações, acesse o nosso site www.elsoufamecos.net.editorialj Tchau! 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 Tchau!